Aê, 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 se não conhece, vai conhecer a partir desse momento, porra É o paredão mais brabo de São Paulo, porra Sabe de que que eu tô falando? É do TH Imperador, porra E sabe quem que tá no toque do paredão? É ele mesmo, porra, é o DJ DJ Ele junto com o DJ Breninho, porra, o brabo da cachorrada Esse é o DJ DJ, moleque, tá sem limite Quem tá barulhando as favelas de porta a porta, DJ Breninho, porra E esse é o canal do canal Vai novinha, safadinha vai descer com a colega É o som do prega, Imperador, tu vai descer com a colega Vai novinha, vai novinha, safadinha vai descer com a colega É o som do prega, Imperador, tu vai novinha, safadinha vai descer com a colega É o som do prega, Imperador, vai descer com a colega É o som do prega, Imperador, vai descer com a colega DJ Breninho, porra, o brabo da cachorrada Se não conhece, vai conhecer a partir desse momento, porra É o paredão mais brabo de São Paulo, porra Sabe de que que eu tô falando? É do TH Imperador, porra E o Flávio quem que tá no toque do paredão? É ele mesmo, porra, é o DJ DJ Ele junto com o DJ Breninho, porra, o brabo da cachorrada Esse é o DJ DJ, moleque, tá sem limite Quem tá barulhando as favelas de porta a porta é o DJ Breninho, porra O bugue é o DJ Breninho, porra, o brabo da cachorrada O imperador vai descer com a colher DJ Breninho, porra, o brabo da cachorrada Que bom bom bonito, deixa eu tá